Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt O Vado Binga conta-nos uma pequena história de um português isto na altura do contrabando que se fazia contrabando de Portugal-Espanha e um português que vai para a Espanha a cavalo de um burrico e que chega lá muito convencido e que falando duas ou três palavras em espanhol pensaria ele que já saberia falar muito espanhol tanto que esta música acaba com, não sei se é um palavrão mas penso que não, que é Caray, ole, you stay É um pouco esta história do Vado Binga Se não tivéssemos cadeiras, esta vocês dançavam Ai dançavam Entrei pela Espanha adentro Ai, a cavalo num burrico Ai, os espanhóis me disseram Ai, que cavaleiro tão bonito Vado Binga, 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 binga Vado Binga, 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 binga Já sei falar Espanhóis me disseram Caray, ole, you stay, ole Música Música Vado Binga, 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 binga Entrei pela Espanha adentro Ai, a cavalo num malebre Ai, os espanhóis me disseram Ai, que cavaleiro tão alegre Vado Binga, 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 binga Vado Binga, 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 binga Já sei falar Espanhóis me disseram Caray, ole, you stay, ole Música 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 Entrei pela Espanha adentro Ai, a cavalo num macaco Ai, os espanhóis me disseram Ai, que cavaleiro tão velhaco Vado Binga, 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 binga Vado Binga, 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 binga Já sei falar Espanhóis me disseram Caray, ole, you stay, ole Música 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 Música